Vai dar uma merda, viu? Não, eu acho que é uma batata. Vira a palaça pra lá, aí, ó. Não, o nosso demora, não. Tem que juntar. Junta, junta, junta. É, o nosso demora. Vai pra lá, vai pra lá com essa merda, hein? É o meu mesmo, agora foi o meu. O que é hoje, hein, Pepe? É hoje, chegou o grande dia. É o dia que todo mundo esperava. Vamos com tudo, mano. É hoje que, depois de 22 anos, né? E talvez o dia mais importante é pra TV Alviverde. A gente ganhou a Copa do Brasil já, a TV Alviverde, ganhou o Paulista, mas acho que esse aqui é um dos mais importantes títulos que a TV Alviverde vai conquistar. É isso aí, rapaziada. Agora a gente tá indo, vamos tentar mostrar tudo lá que vai acontecer antes do jogo e depois da partida. Vamos lá? Vamos lá? Ai? Não. Super Palmeiras, olha o Super Palmeiras, vai Super Palmeiras, faz seu nome, falou Super Palmeiras. Votado, abarrotadinho, rapaziada. Votado, tipo, abrota muita gente, hein, mano, muita gente. Provavelmente aí, ó, um bloqueio aí da polícia. Infelizmente não pude entrar lá na do Iaçu, porque tô com fogos. Eu vou lá na entrada do ônibus, ver se eu já solto tudo isso aqui, depois eu vou entrar. A polícia fez a barreira, não deixou eu passar. Eu vou lá na entrada do ônibus, ver se o ônibus, não sei se o ônibus já chegou. Vamos soltar tudo lá na entrada do ônibus. E é o portão de entrada do visitante. Eu acho que a galera acabou comprando o ingresso pro visitante, ó. Tá uma fila desgraçada aqui na entrada do visitante. Já como eu fui barrado lá na Turiaçu, tô aqui tomando uma brejinha agora de leve. Vou esperar o ônibus chegar. Na verdade, eu nem sei se chegou já. Tive que pegar a garrafa, mas tive que dividir dois copos, porque não pode sair com garrafa. Então tem que sair com dois copos na mão. Pessoal aqui na entrada da Matarada. Polícia tá louca pra dar borrachada em alguém. Ó o Sérgio, mano. Polícia tá louca pra dar borrachada em alguém. Polícia tá louca pra dar borrachada em alguém. Já entramos, hein, rapaziada? Já entramos, acabamos de entrar, com uma filhinha de leve lá. Essa câmera é boa, hein? Câmera do Sérgio, o Sérgio emprestou a câmera pra nós e a gente agradece ele aí. A câmera é muito boa, hein? Resolução top. A câmera é muito boa, hein? E aí, sei, bye-bye. A câmera é muito boa, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E o Palmeiras é de mar, alemão, 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 alemão. E o Palmeiras é de mar. E o Palmeiras é de mar, alemão, 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 alemão. E o Palmeiras, meu Palmeiras, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero você. Chiqueiro! 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 Chiqueiro é o caralho! Chiqueiro! 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 Chiqueiro Obrigado. Jai o sol, jai o sol, jai o sol, jai o sol, jai o sol. Jai o sol, 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 É o melhor, moreno, luta, superar o país! É o melhor, moreno, luta, superar o país! O que é o melhor, mais no país, superar o país! Obrigado. 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 É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Essa imprensa de gamba, filha da puta Eu te sigo em toda a parte Mas eu quero sempre que vou te amar Pocô, canta comigo Nessa campanha eu quero sempre estar contigo Nós estaremos de condição Minha Defensa Minha Defensa Aplausos Aplausos Eu vou beber beber até caem Caramba é campeão a nós teve o Palmeiras 部分 também Aqui é meu amigo Inscreva-se Campeão! Apareceu em vários jogos fora de casa O que aconteceu, mano? Campeão, caralho! Chupa! O troféu! Levantou! Campeão, caralho! Lotado, hein? Lotado aqui a praça Campeão, caralho! Campeão, caralho! Campeão, caralho! Campeão, caralho! Campeão! 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 Campeão, caralho! Campeão! Cartizão! Tchau! O nosso completo inteiro! Quem sabe que você é brasileiro, você tem a sua vida. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Obrigado.